Vamos lá esta merda. Espero que eu comando agora não se fixe. Teste este nível. Foda-se. Nível de um estúpido. Estúpido não. Um bocado demorado. Vamos lá cá a mosquitos. Agora vai cá para cima. Ah! 3 mosquitos. Ah! Triple kill. Esta merda. Agora subi cá para cima. Esta merda. Ah! Há ali um prego. A ver se eu consigo. Ah! Boa. Boa. Agora. Se eu acompanho aquela vida aí. Calma. 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 Aleluia e uma doce Foda-se Ahhh palhaços Ahha Tem marinha que são espertos Eu não vou até lá, porque é que isto te soa não? Como é que era isto agora? Eu tenho que vir cá voz Eu quero que fide a vida isto Desperdício do último Foda-se! Foda-se! Eu não tomo nenhum isto! Um pouco de dólar! Bora palhaço! Segue-me! Não! Foda-se! 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 Foda-se... Foda-se! 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 Caraca os meus tipos de caralho. Agora como é que eres? Acho que isto tem que passar para o lado. Ah não, Broncosaurus. Agora o que é que vou fazer com o nerd vindo para aqui. Bora cabeça de cu. Coisa de brinca no canto de gozas. Rocket launch. Este eu não me recordo. Ele está aqui não está? Se eu não me recordo ele não pode ir para baixo. Tenho que chegar aqui e dar salto. Acho que já apanhei o jogo. Desculpa. Bora. Segue-me. Caralho. Merda. Bora. Segue-me. Palhaço. Ou não. A gás começou a correr. Vou perder minhas vidas todas. Vou tentar fazer com que este gás me siga. Como é que este gás não se chega a um parque? Para o carro de filhar. Para cá. Foda-se. Esta não foi propósito. Está bem? Eu estava a vê-la. Foda-se. 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 10, caralho! 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 11, caralho! 11, caralho! Nononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononon Adoro esta merda Oh pô, agora tenho que lembrar-me desta merda E pica aí, motherfucker